Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E na semana seguinte vai rolar convocação Novinha prepara o nome, bota na escalação Na segunda agora é Paula, na terça a Priscila Na quarta a Paloma e na quinta é a Camila Na sexta é a Docinho, no sábado a Isabel Domingo ela já sabe que é o dia da fiel Troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova, troca de novinha, foi troca de novinha, troca Todo dia é uma nova Deus abençoou pai, divulga Tem novinha de Paulista, novinha de Olinda, novinha de Recife, de Jabuatão na lista Tem de Câmara, Jive, Abreu e Garazul, tem do interior e lá do litoral sul Na segunda Renatinha, na terça Banecinha, na quarta Amandinha e na quinta Abruninha Na sexta Bibiane, no sábado Arraquel, domingo todas sabem que é o dia da fiel Troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova, troca de novinha, foi troca de novinha, troca Todo dia é uma nova E na semana seguinte vai rolar convocação Novinha, prepara o nome, bota na escalação Na segunda agora é Paula, na terça a Priscila Na quarta a Paloma e na quinta é a Camila Na sexta é a Docinho, no sábado a Isabel Domingo ela já sabe que é o dia da fiel Troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova, troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova, troca de novinha, troca, troca de novinha, troca Todo dia é uma nova, troca de novinha, foi troca de novinha, troca Todo dia é uma nova, divulga